Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será um vídeo bem curtinho, que eu gravei lá no Velenmarkt, que está acontecendo aqui em Olambra, e é sobre essa trepadeira que eu particularmente não conhecia, que é a Seropegia Sandersoni. No início do vídeo, estou apresentando o produtor dela, e está com o ruído local, e eu não tenho equipamento adequado, então fica um pouco de barulho, mas logo em seguida eu tiro o som e dou mais alguns detalhes sobre a planta. Então vamos ao vídeo, espero que goste. A Seropegia é da família da suculenta, ela é uma planta originária do sul da continente africano, e a época de floração dela é a primavera, verão. Ela não gosta do frio, só de flores, só de primavera e verão. E qual é a altura que ela atinge? Ela é uma trepadeira, né? Sim. Três a quatro metros. Uma planta nova, comecei a cultivar há pouco tempo, uma planta super bonita e exótica, né? E as folhas dela são perenes? Ou seja, o ano inteiro ela fica assim, com folhas? O ano inteiro fica com folhas, porém no inverno ela não costuma soltar flor, né? Mas as folhas permanecem? Sim, sim, permanecem. Qual o comprimento dos ramos? Três a quatro metros, pela literatura que eu tenho dela, né? Faz pouco tempo que comecei a cultivar ela. Tem o nome científico dela? O nome popular é flor paraquedas. Ah, flor paraquedas. E ela é rústica? Como é? Ela é rústica, é fácil de cultivar? Fácil de cultivar, é cultivada a meia sombra, usado muito intergolado, né? Bom, tivemos aqui no stand Flávio Matheus, falando com Flávio. Sobre as flores. Em regiões de clima assim mais quente, ela produz flores praticamente um ano inteiro. Só que a maior intensidade dela é na primavera, no verão, e no inverno menos, né? A coloração dela é essa aí, branca, esverdeada, em forma de funil, e as pontas das pétalas, elas não se separam. Então ela forma a espécie assim de um teto, mas tem mais abertura laterais, formando espécie de umas janelas. Muitos confundem essa planta como sendo carnívora, mas na verdade, ela só utiliza o inseto, que no caso são moscas, para polinização. É uma armadilha biológica, né? Porque o cheiro que ela exala é semelhante de abelha ferida, quando que são atacadas por alguns tipos de aranha. E os pelos da flor, voltados para baixo, impede que a mosca consiga sair. Então ela fica se debatendo e ela pega bastante pólen. Aí uma vez o desejo da planta estando satisfeito, ela libera a mosca totalmente coberta de pólen, que vai em outras flores e faz a utilização. Tá certo? Bom, ela é uma trepadeira volúvel. O que seria isso? Ela vai se enroscando, enrolando em todos os suportes que encontra pela frente. Ela gosta de solo mantido úmido, mas nunca encharcado. Vocês não podem esquecer que ela é uma suculenta. Tá certo? Essas folhas bem gordinhas são suculentas, né? Ela tem um crescimento relativamente rápido, é fácil cultivo e ela gosta de um substrato rico em matéria orgânica. que tenha terra vegetal, homens de minhoca, etc. E que não tenha muita areia, não. A fertilização, vocês apliquem, se for aquele granulado, ao redor do caule, não junta ele um pouco de NPK 448, que vai estimular a floração. Pode ser em uma faixa de umas três vezes por ano, mas evita assim, antes do inverno não há necessidade, né? E ela fica muito bonita, em pérgolas, caramanchões, etc. Bom, como havia dito o Flávio no início, é uma planta que tem que ser cultivada a meia sombra, porque o sol pleno, principalmente nas horas mais quentes do dia, é muito prejudicial a ela. Ela não gosta disso. E ela é da família Apocinaceae. Então, pessoal, de forma rápida, era isso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. E vale lembrar que o produtor é o Flávio Rosas Matheus, e além dessa planta, ele produz outras, né? Mas ele não comercializa diretamente. É só feito através do Vélin de Holambra, certo? Vocês vão encontrar nas Gardens, na distribuição. Bom, então, sempre que vocês gostaram desse vídeo, peço que curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal, se ainda não se inscreveram. E ativem o sininho, assim, vocês ficam sabendo sempre que eu posto novos vídeos. Então, até o próximo, e um abração a todos vocês. Tchau! E ativem o sininho, assim, vocês ficam sabendo sempre que eu posto novos vídeos.